Olá, eu sou Miguel do Rosário. Esse é o primeiro vídeo de uma série chamada Está Chegando a Hora, para a gente discutir, sobretudo, as eleições presidenciais de 2022. Porque está chegando a hora, então a gente tem que começar a discutir isso a sério. O que vai acontecer? Quais serão as estratégias? O que a gente pode começar fazendo desde já? O fato é que não vai ser fácil. A gente viu os resultados eleitorais em 2018, em 2020. Não foram bons para o campo progressista, não foram bons para a esquerda. O que a gente vê também no Congresso Nacional não é positivo para a esquerda. E o que a gente vê na sociedade também não é muito bom para a esquerda. A gente tem aí um aumento da rejeição ao Bolsonaro, só que o Bolsonaro ainda tem força, ainda tem seus 25%, 30%. E isso é impressionante. Então, a gente tem que avaliar se, por exemplo, em 2022 ainda vai ter um sentimento anti-petista ou anti-esquerda muito forte. Ontem teve uma entrevista do Ciro Gomes à Folha que produziu muita polêmica, porque o Ciro disse que um dos seus objetivos centrais é derrotar o PT no primeiro turno. Aquilo foi para a capa da Folha, então aquilo acabou gerando ainda mais guerra política entre esses dois campos, do campo progressista, petistas, ciristas. E é importante que haja essa guerra, na minha opinião, porque o grande embate vai ser esse. Se o principal candidato do campo progressista vai ser o PT, um candidato do PT, Haddad ou Lula, se recuperar seus direitos políticos, ou Ciro. Esse vai ser o grande embate. Qual vai ser o candidato em que o eleitor progressista, não propriamente os partidos, mas que o eleitor vai acabar escolhendo para ser o candidato mais forte, para ser o candidato que vai disputar com o Bolsonaro no segundo turno. Então, o que é mais importante para ser discutido para as eleições de 2022 é qual é a força política que tem mais condições de atrair um pedaço do centro. Ou seja, de penetrar o eleitorado conservador. Em eleições presidenciais passadas, não a de 2018, o PT tinha essa capacidade política de costurar com o centro, de penetrar o eleitorado conservador, tinha muito voto evangélico. Agora se dá ao contrário. O PT é a força que afasta o voto de centro, afasta o voto conservador. Então, esse é o grande perigo. É isso que está em questão, que está sendo discutido agora. Porque, eventualmente, num segundo turno entre Bolsonaro e o PT, o grande temor, esse é o argumento do Ciro, na minha opinião, é de que o centro colhe de novo no Bolsonaro. Nesse embate, o centro colhe naturalmente, por atração gravitacional, porque o centro tem, entre Bolsonaro e o PT, ele é mais à direita, e também por causa do antipetismo. Então, esse é o grande temor. Já com outro candidato, Ciro Gomes, por exemplo, há uma esperança maior de que o centro se descolha do Bolsonaro. Você já tem sinais disso. Em 2020, nas eleições municipais, o PDT conseguiu costurar acordo com os setores do centro. E também, pelas entrevistas com várias lideranças de centro e centro-direita, eles falam que eles têm um diálogo com o Ciro. O Assemi Neto, Rodrigo Maia, outras lideranças. Então, é isso que está na mesa. Isso vai ter que ser debatido. Outro ponto que vai ser muito importante para a gente discutir, evidentemente, vai ser o projeto de governo. Qual será o projeto que a gente vai apresentar à população brasileira para derrotar o Bolsonaro? Eu acho temerário a gente, diante de um quadro tão desafiador, a gente apelar apenas para as emoções. Ah, vamos derrotar o fascismo, vamos derrotar o Bolsonaro. Eu acho que seria muito importante que a gente começasse a construir, desde já, um projeto detalhado. E para a gente conseguir credibilidade, a gente também vai ter que fazer uma reflexão crítica sobre os erros do passado. Por exemplo, quando a gente fala, hoje em dia, em um projeto industrial, para a gente reindustrializar o Brasil, você tem logo uma crítica que vem sobre os erros cometidos na era petista, nesse sentido, porque houve algumas tentativas de reindustrializar o Brasil na era petista, só que elas foram neutralizadas pela política econômica ortodoxa. Só que, quando se faz a crítica à política industrial, não se fala isso. Não se fala que o problema foi uma política econômica conservadora ortodoxa. Você culpa apenas o projeto industrial, que foi errado ter um projeto industrial. E esse não foi o erro. Mas também houve erros na concepção do projeto industrial da era petista, mas quais foram esses erros? Isso também tem que ser discutido. Um dos problemas de uma força política muito hegemonizada pelo PT é que haverá muita dificuldade de discutir os erros do passado. A gente vai ficar preso aos erros. No afã de apresentar apenas os acertos, Ah, foi tudo maravilhoso, vamos voltar à era dourada do Lula. O que não é verdade, não foi uma era dourada. Você teve muitos problemas, muitas empresas fecharam, e muitos problemas que vieram depois começaram naquele tempo. Então é isso que a gente vai ter que discutir com muita franqueza. E aí E aí A gente vai ter que discutir com muita franqueza. E aí A gente vai ter que discutir com muita franqueza. E aí